Hoje esse programa Bolsa Atleta se tornou uma referência para as outras cidades. Hoje nós já vemos cidades começando a desenvolver esse programa. Olá, meu nome é João Marcos, tenho 29 anos. Sou de São Cristóvão, nasci, me criei no Povoar do Balbar. E hoje tenho a felicidade de dizer que sou atleta profissional de atletismo, corrida de rua. Há mais ou menos 5 anos que eu vivo do esporte. Estou fazendo 6 anos esse ano. É uma relação de amor, gratidão, por esse programa. A única cidade em Sergipe que tem esse programa era São Cristóvão, o programa Bolsa Atleta. Que abrange não só o atleta, mas o para-atleta também. É um programa até inclusivo. A gente só tem a agradecer. Fiquei feliz agora quando vi que já lançaram o edital de 2024. Estou correndo atrás da documentação para poder ir para o meu quinto contrato com o programa Bolsa Atleta. Toda vez que eu venho de uma competição, que eu consigo um pódio, eu faço questão de ir lá e agradecer. Porque a gente tem que ser grato pelo que estão fazendo por nós. Estou animado. 2024 começando. E começar com o Bolsa Atleta, para a gente, é muito gratificante. Obrigado. 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 Obrigado.